O feijão Azuki é um feijão pequenininho e vermelho. Ele é originário do Japão. Ele se diferencia dos outros feijões porque ele tem uma digestibilidade muito melhor, ou seja, ele fermenta menos no trato digestivo, se tornando uma boa opção para aquelas pessoas que sentem desconforto quando comem feijão. Hoje eu vou te mostrar outros tantos benefícios do feijão Azuki e também te ensinar como preparar ele. Antes de qualquer coisa, já dá um print nessa tela. Aqui eu vou te mostrar as informações nutricionais por 100 gramas do feijão Azuki cozido. Ele tem apenas 128 calorias e 7,3 gramas de fibras. Essas fibras são excelentes para ajudar aquelas pessoas que têm diabetes a controlar a glicemia e também a melhorar os níveis de colesterol sanguíneo. Além disso, vai ajudar no funcionamento intestinal e a prolongar a saciedade, inclusive podendo ser utilizado para aquelas pessoas que querem emagrecer. Além disso, o feijão Azuki é rico em proteínas, como você está vendo aí na tela, se tornando um excelente aliado daquelas pessoas que querem aumentar a sua massa magra. Fora o fato de que ele é rico em ferro, sendo um importante alimento no combate e na prevenção da anemia e também rico em potássio, se tornando um aliado no combate das doenças cardíacas. Então são muitos benefícios. Vale super a pena investir no feijão Azuki. Agora vem comigo que eu vou te ensinar como é fácil de preparar. A primeira coisa que nós precisamos fazer é deixar o feijão de molho e isso tem que ser feito na vésper. Você vai escolher o seu feijão, ver se não tem nenhuma sujeirinha, nenhuma pedrinha e vai cobrir ele com água, deixando por aproximadamente 8 a 12 horas de molho. Depois desse período ele fica assim e você vai escorrer o feijão. Depois de escorrido a gente vai levar ele na panela de pressão e novamente cobrir com água. Aqui eu já tô colocando as folhinhas de louro, a gente vai deixar ele ferver e tampar a panela de pressão. Assim que ela começar a chiar é super rápido, de 7 a 8 minutos ele já está cozido e vai ficar nesse ponto aqui que você tá vendo. O meu até secou bastante, eu vou acrescentar depois um pouquinho mais de ar. O tempero fica ao gosto de cada um. Aqui eu tô usando cebola refogadinha num pouquinho de azeite. Vou colocar também um pouquinho de páprica defumada, especialmente para aquelas pessoas que não usam carne como os vegetarianos. É um excelente tempero que dá um toque todo especial no feijão. Tô utilizando também pimentinha preta moída na hora. Depois que isso tudo refogar, eu vou adicionar de uma a três colheres de sopa do feijão azul, amassar um pouquinho porque assim ele vai engrossar melhor o caldo que depois eu vou levar de volta lá para a panela de pressão. E rapidinho ele já ficou no ponto. Super delicioso, tá um cheirinho aqui que você não pode imaginar. Olha só que maravilha. Para acompanhar com arrozinho integral ou até mesmo com quinoa cozida, fica muito legal. Não deixa de fazer o feijão azuki. Se fizer, coloca lá no Instagram, nos stories do Instagram, me marca que eu vou adorar saber o que você fez também. Lembra de me seguir lá nas outras redes sociais. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.